Música 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 Boas pessoas sejam vindo a mais notícias do canal Gamestil Temos de descobrir mais vídeos Pessoal do vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo de CSGO.net Pois é mal tanto se começar o vídeo Vou vos dizer para chegarem aqui e clicarem neste Rectangle aqui verde Onde tem o simbolo do dinheiro Clicarem cá Clicarem aqui escrever tudo é mais Coloquei TM Para 25% de valor De bónus ou seja Vocês depositam 10€ Dão mais 2,5€ Que é o 25% desse valor de bónus Malta o código Vai ficar aí na tela Como em todos os vídeos Portanto passem por lá Escrevam o código Usem o meu código Malta eu preciso de muito desta parceria Quem conhece sabe que eu ando atrás disto há muito muito tempo Portanto vou-vos pedir a série por favor para usar o meu código E no vídeo de hoje Vou-vos mostrar Não vou-vos mostrar nada Vou-vos fazer aqui uma batalha entre aspas Entre a caixa covert E a caixa Team Spirit Temos aqui 133€ E vamos ver de qual é que as duas vai dar mais profit Né? Vamos começar aqui por abrir uma covert Ok Vamos abrir só uma 10,5€ São os dois ao mesmo preço portanto é bom para fazer batalhas Se quiserem que tragam mais batalhas comente aí Comente aí que batalhas querem que eu traga Para dar malta Vamos abrir aqui uma covert Vamos ver o que é que tu me sai para aqui Ok Podias ficar na dimpress Mas não P2000 Fire Elemental pode pagar Ok não pagou 5,96€ 5,96€ Vamos ver qual é que esta ronda Desta abertura de caixas vai ganhar Até agora a outra tem 5,96€ Vamos ver quanto é que esta aqui vai dar Bora lá malta Eu acho que pagou Quer dizer não achaste Tenho a certeza que pagou Tá Pagou Ok malta Team Spirit ganhou a primeira ronda Portanto a Team Spirit está a ganhar um 0 Vamos abrir aqui mais uma covert Portanto Bora lá Eu fico se isto é uma Fire Serpent Ou uma Adelpen ou não Era uma Ambrusa né Ok Outra P2000 Fire Elemental esta caixa está abogada Outra vez o mesmo preço 5,96€ Pá Cheira-me que a Team Spirit vai ganhar outra vez Só se calhar uma destas skins aqui A partir daqui já paga Quer dizer depende dos estados né Mas já paga Bora lá Vamos ver 5,96€ a covert Vamos ver Ok M4 a 4 Dragon King acho que paga Paga ok 2€ para a Team Spirit Temos aqui ainda mais 91€ Portanto ainda dá para fazer muitas aberturas Opa Podia vir aqui o mesmo 4 a 4 Ola O modelo P Dragon Lord Mas pronto Bora lá ver o que é que nos vai ser para aqui 2€ para a Team Spirit Há alguém Camaleão Não sei se paga 4,98€ A covert está fraca hoje Para vocês Vou lhes dizer mais uma cena antes de abrir a Team Spirit Usei o meu código É só chegar aqui Clicar cá Tudo é mais Que tem Valor de 25% de bónus Ajuda-me imenso por favor Estou num mês da experiência Portanto Bora lá Vamos abrir então aqui uma Team Spirit O outro estava aqui 4,86€ ou 4,96€ 4,80€ Vamos ver qual destas aqui é que vai ganhar QP 2000 Imperial Dragon Pode pagar boi Esta aqui não pagou nada Mas sei se no estado fixe era bem top Ok 2x1 Ganhar Team Spirit Ainda estamos aqui 70€ Malta vamos fazer outra coisa 70€ vamos abrir já aqui 2 de cada vez Vamos ver qual é que vai ganhar Vai ser um bocadinho mais rápido Ok P90 Asimov Ih outra P2000 Fire Elemental Ok 16€ Ao todo é 26,96€ Nós com 26,96€ Podemos ver Podemos ver Podemos ter aqui outra oportunidade para ganhar Ok 26,96€ Vamos ver aqui o que é que é Covert Ou o que é que é Covert Não o que é que é Team Spirit vai dar Bora lá Ok 2 AWP Hyper Beast Não ganhou ganhou Mano 38,17€ 56€ Malta Team Spirit ganhou fácil 3,1 Sim 3,1 ou 3,2 Cá está 3,1 Cá está 3,1 Cá está 3,1 não sei Estamos aqui 28 Vamos agora abrir mais uma de queda Porque dinheiro não vai dar para as duas Ou seja Vamos abrir aqui mais uma destas Esta é a última onda Vamos ver qual é que vai dar Qual é que vai dar Quem é que vai ganhar Automaticamente a Team Spirit já ganhou Porque está 3,1 Sim acho que está 3,1 4,4 5,66€ Ok Esta caixa hoje não está assim lá muito boa Ok 4 e Rapaz já perdi o preço Mas é acima de 4 Se ir acima de 5€ nesta caixa Ganhou a Team Spirit Bora lá Acho que perdeu Acho que ficou 3,2 Ok 3,2 Ganhou a Covert Estamos aqui Malta a batalha acabou Não tenho mais dinheiro para abrir Tenho 7,65 Costo 7,65 Vamos aqui a Vamos aqui a Bitcoin Acabar com este dinheiro Vamos abrir 4 Bitcoins O que é que vai sair para aqui Malta agora lá Ok Só treta A coisa que eu fiz foi meu 4,4 A ver lá ainda 6,88 5,75 Oh não Profitamos Ok Profitamos Vamos abrir aqui mais Uma caixa 4 caixas neste caso Da Bitcoin É uma caixa muito boa Só que está sempre a regularizar os preços Não torna Torna isso Um pouco Um pouco mau 1,56 Ok nesta aqui perdemos Temos 1,33 Dá para uma Para lá É nesta a malta É nesta que vai sair uma Uma fequinha Bora lá Ok A WP Fever Dream Nice Paga de certeza 2,66 Nice Temos aqui Malta temos aqui o 3,57 De Destas moetas aqui Que é Pá Sinceramente esqueci-me agora o nome Mas temos aqui 3,57 Vamos abrir aqui Uma Uma dos Zeus Só que aqui chama-se Zeus Vamos abrir aqui uma O que é que nos vai sair para aqui Bora lá Ok Saiu uma treta Sentimos Ok Ainda temos 1,48 Acho que ainda dá para abrir outra Sim Dá do X-Dog Bora abrir uma Vamos ver o que é que nos vai sair daqui 1MP Blaze Era bem top Ok Zertigl McIndustrials Paga não Isto daqui é diferente Mas 4,671 Vamos ver Com quanto dinheiro ficamos Estamos com 133 Estamos com 145 Ok Fizemos profit Portanto Isto é o que interessa Malta Então O vídeo foi a batalha entre a Covert E a Team Spirit E a Team Spirit ganhou 3,2 Portanto É isso malta Estamos esperando a gostar do vídeo Por favor Vou-vos repetir mais uma vez Chegarem aqui Usarem o meu código Tudo em maiores classes GTM Para 25% de valor de bónus Isto vai-me ajudar imenso Se vocês usarem o meu código Por favor malta Quero ver todos usarem o meu código Comentem aí em baixo também Quem já usou o código Comentem também Batalhas que querem ver Tipo Saulo contra cachorro Essas coisas todas Mas eu quero fazer essas batalhas Quando tiver mais dinheiro Só tinha 133 euros Eu não queria estar a Tipo Nessa batalha Eu quero fazer mais Mais Abrir mais caixas Portanto É isso malta Usem o código Mais uma vez por favor Divulguem o código Passem o código Para os vossos amigos Que depositem-me a skin Se inscrevam no canal Comentem aí em baixo Quem já Quem já Quem já utilizou o código Que eu vou agradecer É isso malta Espero que não tenham gostado Deixem o vosso like Acabei de ver se não foi escrito e discreto E pessoal Fui obrigado Tchau 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 Tchau